Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri daun jambu daun salam daun bayum kenema masih anak ibu-ibu sing jawab salam tapi bari gegayum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun jambu daun salam di jerogelas pias-pias gue-due rujak bebek daun pakapun tenek maring ibu-ibu namun sampean jawab salamku sing isras pias-pias gue aja kaya wong lagi ngambak daun jambu daun salam di gawam Jogja ibu-ibu kabeh sing hadir sing ikhlas jawab salam hidung makakan mugamugia sampean kabeh pada gelis manjing syurga berarti bapak samat haji toni selaku samat pusaka negara kaya jelas bakal akeh kehilangan ibu-ibu apa sebab ibu-ibu mau didongakakan gelis manjing syurga ibu-ibu sing mau ngamini berarti wayah ibu sampean mati negah kudu gelis manjing siapa mau sih ngomong ya los ustad dingin langka sih ngomong gak apa maksudnya ya los ya ustad dingin maksudnya ke ustad siapa? ustad anefat rohman ustad haji yunus ustad nurbayyan ustad endi apa ustad khalil ustad khalil ya Allah durung apa apa kijamai wis pada wanian KAB mongkon kula gelis mati dongakakeng gula dongakakeng pacamat, pakaua para kiai, para almukarom para kepala desa termasuk Pajenengan sami Muga-muga Diparingi dawa u Usiane Muga-muga Nomor Kambing Kalie Diparingi sehat lahir Sehat pah Badani Nomor Kambing Muga-muga Diparingi rizki Kami cukup lamba Banyak Banyak Ibu jengkel Pajaman ayah nomornya Nomor Kambing Papatnya Uga-muga Lakin Sampean Keluargan Sampean Tidak 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 Sholat Keluargan Kulas Sampean Kambing Tidak 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 não é só um dia lanjo um bussaka já já supaya nyambung supaya komunikante e jamaah maioritas singhadir sedina dinane baka kanda wakangomong bahasanya apa orang sunda ayah yang jawa kata wong jawa agi supaya nyambung kira-kira kula ceramah bahasa Niki nganggu bahasa nyapa sebab jujur hari siang kurimah asli ngobali tisu nanti-nanti nya buntan upami abing ngawangkong sarang istrinya ngawangkong sarang mertuanya ngawangkong sarang pala putranya ngawangkong sarang katana ngawangkong sarang kata-kata bahasa jawa sebab kami siang hadir tiki ni mayoritas nanti nya ngurang jawa sadayana berarti singkuring tu dinan 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 ayena dina isi ngain itu dikutukkan jawa bahasa jawa kubanos nyambung kakakos kapaham kakak artiku sari aja maka anak berarti singkuring wayana meren ayana mah badai ngagunakan dua bahasa ya apa ya betul tidak yes or no betul 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 suara siapa mau si ngomong upinipin ya berarti jelas selamun ibu-ibu mau pada jawab mau suara upinipin kubaleksi diundang maring keluarga bahasa mwcn kecamatan pusat negara muslimat patayat kecamatan pusat negara sepudun ibu tanggal 21 berarti jelas berarti jelas ustad kholil ku raine mirip si kubirin 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 agar panitia kalian kubirin 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 in kubirin kubirin pilih kubirin kubirin ekor ekor pilih an discour o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 sim de PPNU? Subhanallah, maravilha. Então, nós vamos fazer o quê? Eu testo, ok? Quem é nós? N.O. 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 Quem é nós? N.O. Quem é nós? Quem é nós? Quem é nós? Pajumkan tangan seperti tadi, Bacamat Majat Espital. Raya Subhanallah, Subhanallah, Jaya, Istimewa. Jalau iu. Ayo, miro haro khas semangat dalam N.O. Siapa kita? N.O. N.O. Tiga kali, siapa kita? N.O. 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 Juara naik kurang monik, kurang geja. Siapa kita? N.O. N.O. Lebih kenceng lagi. Siapa kita? N.O. 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 Pancasila. Jaya. Aswaja. Akhidah. Akhidah. Kita. Nusantara. Jaya. 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 Pilih kita. Jaya. Pilih kita. Pilih kita. Muslimat N.O. Pada.N.O. Pusaka negara. Pernah. Jaya. Maju. Muslimat Mantaian Musa Kajaya. Maju. Oh maju gak be? Ya. Cukup. Makasih mundur maju gak be. Cukup. Yuk kita belum tahu sejarah dong. Ibu tahu sejarahnya bu? Ibu tahu sejarahnya bu? Ya. Tahun 6 likur lahirnya N.O. Berapa pak? Jawa. Sampai apa cukup jawabnya? N.O. Tahun 6 likur lahirnya N.O. Ijo. 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 Lerane. N.O. Kampar jagat. Timbole. N.O. Bintang. Samo. Lampane. N.O. Masih baca sahir. Ibu-ibu bapak-bapak nanti ikuti selawat sambil bersoda. Bersodakok. Bersaka negara lagi bangun apa sekarang? N.O. 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 Gedung N.O. Nanti muslimat N.O. Patayat N.O. Disana semua. Ansur, Bangsel, Ibnu, IPP N.O. Ya. Kita punya gedung. Mau bersodakok? Mau. Ikhlas? Mau bersodakok cuma lorok? Sisi ikhlas. Dua gede. Makasih gede. Makasih gede emang. Dua pantesan mau si C-C-C-Majuki emang menembak. Siap bersodakok? Sisi ikhlas. 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 Mislimat? Patayat. Ya. Muslimat MUI. Majlis Tali. Bisari kera. Bisari daya. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 E aí E aí E aí E aí E aí o 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 Al-Hidayah Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh